Fala, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. Vou pedir pra você chegar no like, pedir pra você comentar com a sua opinião aí quando o vídeo terminar e, obviamente, se inscreva no canal caso você não seja inscrito aqui na TV O Verde, beleza? Lembrando que a TV O Verde é parceira aqui do OneFootball, o melhor aplicativo de celular pra você ter no seu smartphone e receber todas as notícias do seu time na palma da sua mão, inclusive todas as notícias da Copa do Mundo que não para, né? Inclusive o Alexandro se machucou, mais um jogador do Brasil machucado, ó. Só escanear o QR Code aqui da tela ou clicar no link da descrição, você vai baixar o OneFootball aí e vai ajudar a TV O Verde porque o OneFootball é parceiraço lado a lado da TV O Verde, beleza? Bom, rapaziada, vamos lá. Você deve ter visto a entrevista que o De Bruyne deu há alguns dias atrás, onde ele diz que a Bélgica não tem hipóteses de conquistar a Copa do Mundo porque já é uma seleção muito envelhecida e que não teve uma renovação aí, uma nova geração chegando pra suprir as carências que a melhor geração belga tinha ou tem, enfim. Só que ele não deixou claro, né? Ele não direcionou esse comentário a ninguém, ele não apontou dedos, né? Ele não disse que, ah, tal setor do time tá muito envelhecido, ele colocou o elenco como um todo, né? Um balaio aí como um todo. Só que a gente que já vive no futebol há um tempo, né? Assistindo, acompanhando bastidores, tentando entender as entrelinhas, a gente sabe que uma declaração dessa, ela nunca vem de graça. Ou o De Bruyne tava tentando expor alguma situação interna ali do elenco, de algum relacionamento, de uma queda de desempenho, qualquer coisa do tipo, ou no mínimo ele tava dando uma declaração de perdedor, totalmente de perdedor, o que não é o caso, né? E aí, poucos dias depois, aparece o Vertonghen, um dos zagueiros aí da Bélgica, que já tem 35 anos, e fala, é, se o nosso ataque fosse mais jovem, a gente conseguiria jogar melhor, porque o nosso ataque é muito envelhecido também. Aí a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça, né? Talvez o De Bruyne tava dando uma indireta ali, apesar de não ter citado ninguém, e o Vertonghen respondeu, ou seja, sentiu o golpe. Então, quando a gente começa a ver esse tipo de declaração com desempenho ruim, que o time apresenta dentro de campo, né? Por que a Bélgica tá tão mal na Copa? Talvez essa troca de farpas entre De Bruyne e Vertonghen nos explique a queda de rendimento, né? O rendimento tão abaixo do esperado. Enfim, isso já aconteceu no Palmeiras, não sei se vocês vão lembrar, mas quando o Kleber Gladiador volta, o Palmeiras, o técnico era o Felipão, o Palmeiras tinha tomado um empate, não lembro contra quem era, e o Kleber, na saída de campo, ele diz o seguinte, a gente não pode continuar cedendo empate tão besta assim, a gente precisa melhorar a nossa marcação. Quando eu voltei aqui no Palmeiras, o problema era o ataque, agora é a defesa. Cara, o Felipão ficou puto com essa declaração e ele instituiu aquela lei do silêncio, lembra que os jogadores não falavam com a imprensa dentro do campo? Então, foi a partir disso, foi a partir dessa declaração do Kleber Gladiador. E isso não pegou bem, obviamente, com a zaga do Palmeiras. Pouco tempo depois, o Palmeiras foi pra Curitiba jogar contra o Curitiba na Copa do Brasil e tomou 6x0. Não que aquele time não fosse ruim o suficiente pra conseguir tomar 6x0 querendo jogar, mas aquele jogo, claramente, o time abriu as pernas. É tanto que o Marco sai de campo naquela partida dizendo, porra, eu voltei hoje de lesão, se os caras quiser fazer complô, eles podiam ter me avisado, né? Porque se ele não era pra jogar, eu também não entraria em campo nesse jogo, eu voltaria só no próximo. Então, tá aí, cara, essas trocas de farpas aí entre De Bruyne e Vertonghen, explicam muito sobre o rendimento ruim do time e, obviamente, que isso acontece em todo lugar. Eu trouxe esse fato aí do Kleber Gladiador pra gente relembrar um pouco aí dos períodos horrorosos que a gente já passou com o Palmeiras e espero que eles nunca mais voltem. Mas, enfim, o que você acha aí desse lance da Bélgica? Você tá acompanhando a Copa? Eu sei que nem todo mundo tá acompanhando, eu sei que tem uma galera que não gosta, mas a gente tem tentado fazer alguns conteúdos aqui pra não deixar o canal parado, porque, cara, a notícia do Palmeiras tá difícil, né? O Palmeiras tá paradão aí no mercado, jogadores de férias, né? Não tem nada acontecendo. Deixa a sua opinião aí no vídeo. Tamo junto, um abraço. Até a próxima.